Essa música eu dedico especialmente pra minha gatinha Como a mais linda desse mundo Oh Ari, meu amor Eu sei que é para me matar Teu olhar, teu olhar Linda como a cor do mar, do mar Desejar, Deus acereiar no mar Me chama que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, outro dia vou até No castelo de areia, a quebrada na maré Flutuando pelo céu No castelo de areia, a quebrada na maré Oh yeah yeah, Big Lou Oh yeah yeah, Big Lou Oh yeah yeah, Big Lou Eu sei que é para me matar Teu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar, do mar Desejar, Deus acereiado Me chama que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, a quebrada na maré Flutuando pelo céu, flutuando pelo céu No castelo de areia, a quebrada na maré Yeah yeah, Big Lou Big Lou Oh yeah yeah, Big Lou Me chama que eu vou Balançar, balançar Balançar, balançar Não sei se estou errado Se sou culpado de ser como eu sou Talvez você não me entende Eu estou carente, precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar E me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo de fazer mulher Por isso eu te digo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo de fazer mulher Me perguntam por que sou doido assim É que te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ver Mix, Matheus, toda família Muito obrigado por tudo Tamo junto misturado Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Vou te dar muitos beijos Matar seu desejo de fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muitos beijos Matar seu desejo de fazer mulher Me perguntam por que sou doido assim É que te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ver Toda família Santa Clara Bora Paulo, bora seu Pedro Um abraço, muito obrigado rapaz E como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar Que esse amor existe até o fim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Perdoa por eu ter te escolhido Pra sempre, pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, se acontecem Desenganos não, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Aquilo que tem que ser Será Não posso te obrigar a me querer na sua vida Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, se acontecem Desenganos não, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Isso é pegado de raqueiro Bora maçal Bora nissão O seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas pra poder te ver E nos teus lábios que eu me sinto no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, me amou E no lixo, você me jogou Agora eu não sei mais o que fazer Só sei que bebo pra poder te esquecer E por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher Vou beber mais uma vez E mais outra vez O seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos teus lábios que eu me sinto no céu Todo dia, toda hora que eu quero é você Porque você fez isso comigo Usou, me amou e no lixo você me jogou Agora eu não sei mais o que fazer Só sei que bebo pra poder te esquecer Por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Em nome do S.S. Rancho Quarto de milho de maquejada Bora, ninguém, bora, lulinha Ó, vou lá Abraço meu irmão livre que eu neste Saudade digitando em plena madrugada Com um ansamento e dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu lembro de alguém De um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é ex sem beber Mas bebendo vira atual Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mas beijei Eu tento ser forte e não sentir vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mas liguei Não era pra beijar mas beijei Eu tento ser forte e não sentir vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Juninho, cede de floresta Macilho, saboroso, bora farmazita, meu irmão Alô, neguinho do peixe Quando eu bebo eu lembro de alguém De alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse, bebê Mas bebendo vira atual Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta É você que abre Eu tento ser forte, não senti vontade Veja no céu, hoje a lua não saiu Sem você, nenhum meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Simbora, Simbora Gigante, Griglin, meus irmãos Nada a fazer A não ser te esperar Sem você, nada desse mundo irá me fazer Queria esquecer você Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Sucesso Vitor e Léo Pros colações apaixonados